Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu quero falar sobre a cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, na região nordeste do Brasil, um dos destinos turísticos preferidos da grande maioria das pessoas que viajam aqui na região, exatamente por conta do baixo índice de poluição das suas praias. Mas infelizmente, ao longo do tempo, as cidades ali da região vêm sendo pessimamente gerenciadas, pessimamente administradas. Eu queria falar hoje sobre Parnaíba do ponto de vista da administração municipal, que é o governo Monsanta. Francisco de Assis de Moraes Souza Monsanta, que foi deputado estadual, governador duas vezes, foi senador da República e também prefeito de Parnaíba pela segunda vez. Portanto, é um político profissional e que já está há muito tempo na política, desde praticamente o começo dos anos 70, já se vão mais de 40 anos de atividade política ininterruta. Então, eu fiz alguns questionamentos a populares parnaibanos sobre o governo Monsanta, como é que está o governo, o que é que ele tem feito daquilo que prometeu para melhorar as condições de vida da população parnaibana. E a resposta que eu recebi de vários deles, eu condensei aqui algumas delas para fazer uma junção de tudo o que eu recebi. Primeiro de tudo, a questão do compromisso assumido durante a campanha. Poucos são aqueles que assumem compromissos durante a campanha e os cumprem durante o exercício do mandato. E alguns exemplos, dentro da questão relacionada ao prefeito de Parnaíba, são colocados aqui para nós, aqui do nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Primeiro de tudo, a primeira aberração considerada pelos espectadores que nos mandam as suas informações foi alugar algumas salas do prédio da Federação das Indústrias pagando um aluguel com valores absurdos. Os valores não nos foram colocados, nós vamos a posteriori, será tema de um outro vídeo, nós vamos investigar e trazer isso aqui para os nossos espectadores em Parnaíba. levando o gabinete do prefeito para lá. Motivo. Um, beneficiar os sobrinhos é filho. Lá ele dá uma força para a Federação das Indústrias. E o segundo motivo, o local não tem um grande acesso da população. Ele fica praticamente isolado, não tem quase que ninguém à sua volta pedindo, como se fosse no prédio antigo da Prefeitura Municipal. Só poucos têm acesso a esse espaço que ele alugou lá na Federação das Indústrias. O segundo ponto foi entregar a gestão para sua filha Gracinha Moraes Souza. Ela praticamente administra a Prefeitura. O Monsanto é um prefeito apenas um fantoche, um prefeito fantoche. Ele não governa coisa nenhuma. Quem de fato governa é a Gracinha Moraes Souza, com truculência, toda a truculência que se possa imaginar. Ela manda, deslamanda à frente da gestão, tratando a todos como bem entende, sem qualquer tipo de requinte, sem qualquer tipo de civilidade. O terceiro ponto, conhecida como Gracinha 30%. Com ela não tem diálogo com servidores e colaboradores. Ela quer fazer tudo a seu modo, ainda que esteja errado, mas é para fazer e acabou sua conversa. Eu acho que esse 30% aqui deve ser a parte da Prefeitura que ela toma de conta, os outros 70% com os outros secretários. Na minha santa ingenuidade, eu quero imaginar que esse apelido venha daí. Bom, se não vier e significar aquilo que outras pessoas podem estar pensando nesse momento que nós estamos colocando nesse vídeo, sinceramente é lamentável. Porque quando o Monsanto se elegeu prefeito, ele se elegeu exatamente contra a corrupção, contra os 30%, 40% de propina que o PT pagava para os seus colaboradores em troca de recursos para financiamento de campanhas eleitorais. Então, esta é uma das grandes decepções que se impõem ao eleitorado parnaibano durante a gestão atual. Um outro ponto que foi referenciado aqui pelos nossos amigos do canal Tony Rodrigues em Parnaíba foi o seguinte. Nesse instante de isolamento social, muitos colaboradores da Secretaria de Saúde e Fundação Municipal de Saúde têm dado positivo, testado positivo para o corona, o problema que causa essa pandemia. Outros já foram a óbito por pura irresponsabilidade, segundo as afirmações aqui, da gestão. Eu acho até que seria interessante uma interveniência do Ministério Público, quem sabe, para ver mais de perto essa questão, uma vez que foi o próprio Ministério Público que determinou o fechamento das atividades comerciais que o prefeito queria de uma maneira completamente estapafúrdia, estabanada, irresponsável, reabrir o comércio lá, ainda no mês de abril, praticamente no começo da pandemia, quando os casos estavam se multiplicando da maneira mais absurda que se possa imaginar. Então, a irresponsabilidade da senhora Gracinha, que seria a secretária, também as secretarias de gestão e a Secretaria de Saúde. Todos estão preocupados apenas com os recursos federais, que estão chegando, e muitos outros recursos para o combate ao Covid-19. O resto que se exploda. O termo usado aqui começa com F, mas eu não vou colocar obedecendo as regras do YouTube e também porque você, quando assiste, tem, às vezes, criança na sala, tem pessoas mais idosas que não gostam desse tipo de palavreado churro, mas a expressão que nos mandaram foi essa. O quinto ponto trata os seus colaboradores com humilhação, com ameaças, com xingamentos, falta de respeito. Parece a Dilma do litoral piauiense. A Dilma era desse jeito. Então, o presidente Dilma tem vários vídeos, gravações, áudios dela tratando os servidores do Palácio Planalto com a maior grosseria do mundo, com a maior truculência. Ministros mandavam calar durante as reuniões ministeriais. É mais ou menos assim como se comporta, segundo as acusações da senhora Gracinha, lá no comando da Prefeitura Municipal de Parnaíba, o que é lamentável, porque ela não é prefeita. A prefeita é o pai dela, que, de certo modo, quando não está no poder, é até uma pessoa tratável. E, quando está no poder, as grandes realizações que ele faz, pelo menos, é entregar um negócio de medalha. É o Zé das Medalhas. Na verdade, o Chico das Medalhas. Ele entregou medalha para Jossi Hasselman, uma jornalista antipática, que hoje é deputada federal, e que se propõe a fazer denúncias, a criticar governantes, ah, vou resolver o problema e tal. E qual se elegeu deputada com esse discurso? E agora se voltou completamente contra a pauta de combate aos desmandos que ela prometeu. Aqui no caso do Piauí, por exemplo, foi um caso, foi promessa. Aí, por conta desses discursinhos que se faz, que está completamente fora daquele princípio que nós colocamos sempre, que é o de Santo Antônio, né? Quando o exemplo fala a palavra, Carla, é muito mais a palavra do que o exemplo, muito mais conversa fiada. Ele também atribuiu uma medalha ao apresentador de televisão, o Wellington Raulino, que lá na região sul do estado faz um programa onde ataca os políticos do PT, ataca o senador Ciro Nogueira, que me parece que hoje é até aliado do prefeito Monsanto. Mas esse é um ponto, né? A Dilma do sertão, ou, aliás, do litoral piauiense, do sertão nordestino do litoral piauiense. E por aí vai, né? O final dessa história está sendo aguardado, deve acontecer agora nas eleições de novembro ou ter continuidade, né? Caso ele seja reeleito. O fato é que, nesse instante, em meio a tantos escândalos, corrupção e muitas mentiras, imagine o que está ocorrendo no momento do isolamento social. Gracinha ou graciosa, tem agido com muita truculência o que lhe é peculiar e o que deve estar ocorrendo em relação à compra de medicamentos, à compra de insumos com superfaturamento, desvios de recursos, outros crimes, é um questionamento que se faz. O fato é o seguinte, muitas vezes o gestor público, ele age com essa truculência para afastar as pessoas e afastar, inclusive, os questionamentos. Aquelas pessoas que se propõem a fazer algum tipo de investigação, de apurar as supostas irregularidades, esse tipo de truculência que se tem na gestão pública visa intimidar as pessoas. Não vê não, porque aqui você sabe o que é que você vai encontrar. E no campo político não existe, segundo as fontes nossas lá em Paraíba, adversários para o prefeito Monsanto. Ele não tem, nesse momento, segundo o que se informa, pessoas à altura de disputar com ele a campanha reeleitoral. Mas isso aí a gente sabe que é uma coisa que ainda precisa ser melhor colocada com a própria campanha eleitoral. Porque no pleito passado se dizia que não havia adversário para o Florentino Neto, do PT, que recebia o amparo da máquina estatal, que recebia amparo de empresários, financiadores de campanhas corruptas, que ele próprio se utilizava do poder econômico e do poder político na prefeitura de Paraíba e perdeu a eleição para o Monsanto, que apareciam, inclusive brincavam com ele. Olha, Monsanto está fazendo uma caminhada, agora está procurando Pokémon nas ruas de Panaíba. Imagine a chacota que era com o Monsanto e hoje o prefeito, lamentavelmente, um prefeito que as pessoas têm essa impressão dele. Isso aqui não foi uma única pessoa, foram várias pessoas que me trouxeram essas informações. Agora, no tocante às obras, ele tem realizado alguma coisa que os últimos três prefeitos não fizeram, principalmente no campo da urbanização. Deveria trabalhar também no campo da moralização, mas ele tem trabalhado aquelas obras de maquiagem, de praças, de ruas, pintando meio fios, colocando um certo padrão arquitetônico nas ruas da cidade e, bom, ele faz o que é necessário politicamente, as pessoas veem o que os olhos veem e o coração não sente. Então ele coloca aquilo para que as pessoas vejam e quem sabe ele possa realmente conseguir um novo mandado. Por enquanto, eu fico lamentando que se coloque a administração apenas como maquiagem e se trabalhe tão precariamente no campo da moralização e da correta aplicação dos recursos públicos a se confirmar essas informações que nós estamos recebendo e que colocamos aqui como contribuição para a análise dos parnaibanos, dos piauienses e, principalmente, para que o Ministério Público Estadual e Federal, se for o caso, possam tomar as providências cabíveis dentro daquilo que é da sua competência. Tônio Rodrigues, além da notícia.